Não sei, eu tenho um problema de me enfrentar, eu acho. E quem é que decide que o livro vai agradar o público? Porque tu estás escrevendo para agradar o público. Quem é que lê o livro e diz que vai agradar? Eu acho que os meus livros todos têm uma característica, assim, que como são histórias dos dias de hoje, com pessoas muito normais, eles se enquadram naquela categoria de produções de baixo orçamento, que é o grosso da produção do cinema e da TV hoje em dia. Então, sempre tem, lá na Globo, por exemplo, tem um pessoal que só lê, só lê livros, lançamentos, livros nacionais, livros estrangeiros, para ver o que pode... Adaptar. Adaptar. É quase um, eu acho que é um departamento, praticamente. E em todos os lugares eu noto que tem isso, sabe? Está todo mundo, sai um livro, sei lá, do Daniel Galera, né? Que é um cara que facilmente as histórias dele se transformam em imagens, eu acho. Então, pô, saiu do Daniel Galera, alguém já vai ler aquele livro, porque os produtores e os diretores estão sempre atrás de história para filmar, sempre. E assim, eu acabei entrando nesse mercado. Pois é, ela precisa de patrão. E tu está dizendo, graças a Deus, tu está com a tua rádio elétrica sem patrão. Graças a Deus. Não, eu na verdade, assim, eu passei a vida inteira também trabalhando com patrão. Então, isso é uma nova formatação da minha vida. No primeiro momento, eu fiquei assustada. Eu falei, e agora? O que vai acontecer? Eu vou para baixo da ponte, né? Porque essa eu tenho a fantasia do ir para baixo da ponte. Eu também. A gente vai junto. Eu com o patrão e ela assim. Sim, no entanto, eu vejo que é muito bom tu ter a tua autonomia, entendeu? Tu não precisar cumprir um roteiro pré-estabelecido, não precisar cumprir um horário, poder fazer o teu horário. E eu consigo viver, entendeu? Então, pô, eu consigo suprir o meu custo, o meu gasto. Isso é fantástico. Eu não pensei que eu pudesse, que eu conseguiria, entendeu? Então, me assustou e me assusta esse exercício que é diário. Porque tu tem... É uma outra maneira de enfrentar o trabalho. Porque tu tem que ter uma mega disciplina, né? Imagina tu trabalhar em casa. Então, assim, tu tem que estabelecer o horário. Quando tu chegar no teu trabalho, bom, já sabe, aquele momento e tal, tu deixa as tuas coisas de lado. E é... Não, é tudo misturado. Entendeu? Exige muito mais, mas é muito recompensador, assim. E também estás inovando, né? Essa rádio em casa, onde campainha aparece, telefone aparece. E gato? Eu tenho gato. Gato! O gato volta e meia faz participações, né? Ele fica em cima da mesa. Ainda não. Eu ainda estou investindo nela. Eu vejo que esse segmento começa a crescer aqui também. E acompanho com muito interesse a rádio que o Zé Pedro Goulart faz também, que é a mínima, que eu acho excelente. Acho bom que existam, assim, eu acho que isso fortalece um segmento, né? E o plano para 2013 é transformar isso realmente num negócio. Fazer com que essa rádio, pelo menos, se banque, né? Porque, por enquanto, eu pago a rádio, né? E, enfim, acho que já está... Ela tem um conteúdo excelente. Tem muita gente boa produzindo conteúdo exclusivo para a rádio elétrica. Tem gente que faz de São Paulo, tem gente em Portugal, em Londres. É muito interessante. Tem um conteúdo muito bacana. Endereço? Rádio é www.radioelétrica.com Pois é, e a gente está falando em patrão e ela está falando que eu escrevo para agradar as pessoas que vão ler. Tu fazes rádio tentando chegar e agradar as pessoas que vão ouvir. Mas, neste meio tempo, tem o patrão. Na publicidade tem o patrão e tem o cliente, que também é o patrão. Sim, sim. E falam dos intermediários, né? Não gostei. Não gostei. Sempre. Tá achando lindo. Tu também tiver assistido esse tipo de coisa com o patrão. Não interessa se o teu ouvinte está adorando, o patrão não gostei. Não gostei. Eu quero falar sobre patrões não gostei. No próximo segmento, tá certo? Aguardem. Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com Cláudia Tages e Cátia Sumam, que, neste momento, estão fazendo a opção de coisas no plural. Principalmente estão lá no Sarau Elétrico do Ocidente e estão... E eu vou torcer para que elas continuem fazendo o projeto Todos os Homens de Cláudia Tages e Cátia Sumam. Os contatos com a nossa produção podem ser feitos pelo nosso endereço eletrônico. Primeira pessoa, arroba, tve.com.br. Ou pelo nosso telefone. 32 30 28 35. Farem com a Paula. Gurias, a gente está falando em patrão. Tu estava num programa de televisão que era um sucesso, tá? Porto Alegre inteiro assistia, tu estavas uma estrela. Pluf, terminou o programa. Aí tu estavas na Ipanema. Um sucesso. Pluf, acabou. Quer dizer, o patrão não se interessa pelo público. Como é que é? Ah, eu acho que é do jogo, entendeu? Eu acho que cada empresa tem lá suas diretrizes estratégicas, etc. Eu não vou, não tem como, né? Mesmo que eu possa me sentir, pô, que chato, tal. Ok, mas é do jogo, né? Agora, o negócio é seguir, entendeu? Eu gosto de fazer isso, por exemplo, a rádio elétrica, ela me permite manter esse contato com os ouvintes. Me permite fazer o que eu mais gosto, que é buscar a informação, passar essa informação. Estava agora te observando, né? É preciso que se diga. A Ivete é o máximo, né? Assim, tu segue a... Não existe uma pessoa que fale sem TP em televisão. Não existe uma pessoa que não tenha um ponto aqui. Assim, as pessoas ficam tudo meio mecanizadas. É um jeito de produção em série, de TV, que ok, é do... Todos usam. E tu não usar, eu acho assim, o máximo. Eu acho admirável, eu acho o máximo, o máximo. E até por falta de treino. É, mas assim, não é porque não há necessidade. Tu tem o timing, tu sabe o que tu vai falar. A tua fala é cadenciada, é perfeita, tem começo, meio e fim. Pra quê? Fica muito mais... Por isso que as pessoas gostam de te ver e te admiram. Porque fica, é um tipo de comunicação que tu tá vendo que aquilo ali é real. Não é um blá, 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 entendeu? Isso é muito interessante, muito legal. E a Cláudia, que adora ter patrão, ela vai pra baixo da ponte, o patrão, aí o patrão vai pra fazer uma casinha bonitinha, né? Ah, eu vou conseguir. Pra baixo da ponte, claro. Não é que eu adore, né? Mas assim, eu sou muito insegura, assim, então eu tenho medo de... Por exemplo, a Kátia é super corajosa com esse projeto da Rádio Elétrica, né? Com essa coisa de estar todo mês ali buscando novos projetos pra, enfim, cobrir as contas da casa, né? E dar seguimento aí. E eu fico nervosa se eu não tiver, assim, pelo menos um pequeno dinheiro que eu sei que vai entrar. Daí, eu acho que é uma coisa muito pé no chão que eu tenho, mas eu sou, sabe? Eu não consigo funcionar direito. Meu pai trabalhava no Correio do Povo e aos sábados ele sempre levava um dos filhos, ou dois, assim, pra trabalhar com ele, porque ele era só de tarde. Daí, todo sábado, tava o Mário Quintana, sentadinho lá na mesinha dele, escrevendo caderno H, né? E, ai, meu pai ficava dando pilha, assim, escreve uma história pro Mário, né? Escreve uma história pro Mário. Ah, meu Deus. Até um dia eu escrevi. Daí, ele me respondeu com um poeminha, assim, que era, Maria Cláudia, o teu bilhete me deixou muito alegrete. Aqui vai todo o carinho daquele moço velhinho que está te escrevendo esta com a alma toda em festa. Daí, foi meu poema particular do Mário Quintana. Que a minha professora da primeira série, Dona Didia, roubou, porque eu levei pra aula numa feira lá de literatura e nunca mais voltou pra casa. Se vocês estiveram ouvindo, me devolam o meu poema. Interessante que o teu pai te sugeriu que não fizeste jornalismo, que pagava mal. Muito mal. E tu estás enveredando pro jornalismo, agora tu trabalha num jornal. É, na verdade, assim, o meu pai, né, é que ele tinha quatro filhos, né, e quatro empregos, porque o cara sendo jornalista, a minha mãe não trabalhava, sempre, o jornalista sempre ganhou mal, né. É histórico. É histórico, né. É histórico. Escolhendo jornalismo, não. Não, mas é uma das coisas que ela faz. É, não, mas eu não fujo da tradição, eu ganho muito mal. Escolhi, mas... E aí, mas é mais uma das coisas pra compor aí esse agregado de patrões. E dá pra viver em Porto Alegre fazendo tudo isso que tu fazes, inclusive trabalhando fora de Porto Alegre? Dá pra viver em Porto Alegre. Eu tenho viajado, assim, ficando dois ou três dias no Rio de Janeiro, geralmente viajo na quarta e volto sexta ou sábado. E porque eu não quero perder o sarau, então, que é na terça de noite, então, eu prefiro pegar um voo na quarta, seis da manhã, do que terça de noite e não ir no sarau. Aí, mesmo quando eu tô lá, eu consigo fazer, por exemplo, escrever pra mim de noite no hotel. Então, a gente dá um jeito de juntar, né, os lugares e os trabalhos e os interesses e é atrapalhado, mas tá indo. Isso significa que em tudo que tu estás fazendo, tu estás reservando um tempo pro próximo livro? Eu tô. Quer dizer, já tá quase pronto, eu tenho que entregar agora até... Eu me dei o prazo até o final de março, né, porque eu queria que saísse antes do final, antes do semestre terminar, pra dar uma movimentada, assim, na vida. E quando tu te das o prazo, tu funcionas como tua patroa, daí? Eu sou minha patroa. Não, eu não sei viver sem estar obedecendo alguém, isso eu acho que é patológico, né, é impressionante. Aí, sobre o que que é o livro novo? São contos, né, é a primeira vez que eu, assim, escrevo contos, né, que eu acho que é uma coisa mais difícil do que escrever uma história, as minhas histórias não podem se chamar de histórias longas, mas são uma só história, né, uma novela geralmente curta, mas é um só argumento. E dessa vez eu inventei de fazer contos, o nome é Sangue no Olho, são contos raivosos. Eu tava muito precisando, sei lá, botar minha raiva pra fora. Pois é, eu li em algum lugar que aconteceu o primeiro livro, porque tu estavas numa fase muito ruim na tua vida. Muito horrível. Pois é, o que que era? O que tava acontecendo contigo? Eu tava em crise na minha profissão, assim, eu era redatora de propaganda e não escrevia nada, né, porque tava bem naquela fase que, quando começou a ditadura dos diretores de arte, então, o que vale é a imagem, né, e o redator que escreva qualidade, variedade, menor preço e não incomode, pô. Então, eu tava sofrida com aquilo, não, porque eu não escrevo, que coisa triste, daí eu comecei a escrever de noite, todos os dias, isso levou um ano e meio, assim, até uma história engrenar, e aí, acho que mais um ano, até eu terminar, o 10 Quas e Amores. Daí eu entreguei na LPM, sem conhecer ninguém lá, e foi publicado. Uma coisa que eu acho que nos dias de hoje tá mais difícil de acontecer, né, tu entregar um, deixar um envelope num lugar. Mas eu soube que tubo é faixa, né? Sim. Ou seja, ela joga bem. É que ele não lia nunca o Ivo Pinheiro Machado, quer dizer, daí que eu vejo como eu tive sorte, né, não lia nunca, mas tinham se passado três meses só, não é nada, né, no mercado de livros, que são três meses. E escrevi pra ele, dizendo que já que ele não tinha, já que ele não queria, e tinha um outro editor interessado, então eu passaria lá e pegaria meu envelope, e não, a chinelagem, né, eu não podia imprimir de novo, tinha que pegar aquele. Ele foi lá. E colou? Eu não sei se colou, mas... Ele disse, pode passar e pegar. Pode passar e pegar. Ele disse, eu ia ler, mas já que tá com pressa, passa e pega. E eu, não. E umas duas semanas depois, ele me escreveu, eu tinha lido e ia publicar. Eu não sei como que aconteceu isso. Foi, no Mandinga não foi que eu não fiz, mas foi. Mas foi. Você acredita no Mandinga? Não, eu acredito em mal olhado. Em mal olhado eu acredito. É a única coisa que eu acredito dessas, assim, que existem, assim, porque, ai, não sei, tem tanta gente... Você já foi vítima de? Acho até que eu não fui, sabia? Mas eu tenho, eu acho assim que existe, né, uma energia negativa, assim, tem esse papo, que o gaúcho é muito isso, muito aquilo, te puxa pra baixo. Nem sei se é mesmo, mas é a única coisa que eu acredito em mal olhado. Tu acredita, Tati? Não. Ai, eu não entendo. Em coisa alguma. Não, é esse tipo de... Não, não acredito que... Acho que o mal olhado faz mal pra quem olha mal, entendeu? O egoísmo faz mal pra quem é egoísta. A inveja faz mal pra quem é invejoso, entendeu? Então, não é o... Acho que não atinge, não. Eu tava até me lembrando agora da mulher do Gilberto Gil, a Flora Gil. Eu vi ela numa foto, assim, no camarote, que ela tem um camarote, aquele, o 2222. Cheio de patrocínio, né, em Salvador, no Carnaval, que é do Gilberto Gil. E ela tava com um colar, que não era exatamente um colar, era uma cascata de figa. Que era uma coisa, assim, de mal. Mas não era, assim, uma figuinha, duas, não, eram umas 45, assim. Ela deve acreditar. Ela deve acreditar, minha mãe. Inclusive, ela acredita que isso resolve o problema, né? É, claro. Mas que fácil. É, fácil. Que fácil, gente. Com vida figa, assim, etc. Tu estás escrevendo também, né? O teu livro tem como tema ou como cenário a URGS? Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É, eu tenho feito alguns trabalhos, assim, nessa área de... Trabalho de redação mesmo. Eu comecei minha vida profissional como redatora de publicidade. Tô, sim. É, isso que eu tinha lá 16 anos. Tu não sabia? Não, mais ou menos. Ela não tem orgulho enquanto tá aí. Então, assim, eu já trabalhei com isso e teve um certo momento da minha vida que eu falei, não, né? Foi o momento que eu fui pro rádio. E aí eu tô fazendo um trabalho muito interessante, que é o seguinte, um mergulho no processo de sucessão da reitoria da URGS, que aconteceu no ano de 2012. Então, uma chapa de oposição concorreu, a situação também, obviamente.